Olá, eu sou o Luciano Leite e hoje eu vou te mostrar como nós vamos fazer o teste nesse interruptor da porta para saber se ele está bom ou ruim O primeiro passo nós vamos desconectar aqui Desconectamos um fio aqui Agora com o multímetro aqui na escala de continuidade Nós vamos colocar aqui as pontas de prova nos dois pinos Com a porta fechada não pode dar continuidade E com a porta aberta vai marcar continuidade Olha só, abri a porta Acendeu a lâmpada E marca a continuidade Fechamos a porta Interrompe a passagem de energia para a lâmpada E não marca a continuidade Abrindo a porta Marca a porta Marca a continuidade Fecha o contato Passa energia para a lâmpada Acendendo ela Passando uma fase Fechando Interrompe a energia para a lâmpada Bem simples o teste Até a próxima Passa E aí E aí E aí E aí E aí